Só para salientar que as contas da nossa prefeita Tônia Uchida foram todas aprovadas pelo TCM. Então, é aquilo que o vereador Bruno acabou de citar aqui. As obras estão acontecendo, são mais de 100 mil metros de obras já concluídas no nosso município, pavimentações e drenagens e obras com recursos próprios, assim também com o mercado de artes, dentre outras obras que estão acontecendo. A creche 24 horas que está chegando no nosso município, então, a prefeita está trabalhando e temos que pedir a Deus que o governo dê certo. Não está aqui torcendo para dar errado ou não, porque quando dá errado, dá errado para todo mundo, porque nós somos munícipes, somos nós que moramos no município, independente de ser vereador ou não. Então, temos que torcer para que dê certo. Então, prefeita, continue na luta, estamos firmes e fortes aí para fazer o melhor pelo nosso município. Obrigada, vereador.